Sucesso novo no meu forró do balançado, Ingo Pacelli É a banda mais balançada do Brasil, Zé Escandor Eu avisei, vai O que que ela é? É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria Vai, vai, vai Vaqui, 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 vai Se forro no balançado, longues, Zé Escandor Ela é viciada no cartão, no molde, vem no carro, com som de maridão Ela entra dentro e dá no pé, vamos definir quem ela é Mulher da noite que vive no meio do mundo, na parra, na pontaria O que que ela é? É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, bunda, bunda, na de quinta categoria Eu já falei que é vagabunda, é vagabunda, é vagabunda, é vagabunda, é vagabunda Ela é viciada no cartão, não pode ver o carro, com som do paredão Ela entra dentro e dá no pé, vamos definir quem ela é Mulher da noite que vive no meio do mundo, na parra, na pontaria O que que ela é? É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria Eu já falei que ela é vagabunda, 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 de quinta Mais um barão, de quinta, de quinta É vagabunda, de quinta categoria No privado do meu WhatsApp, ela chamou Pra cair na parra e depois fazer amor Daí a gente fomos pra balada Dançando agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Você é o chão, eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma incha que ela inventou oh, oh, oh Aga, Aga Depois no seu doish ela queria e quero vazar Aga, Ela só quis bebê meuiffo, com o wouldipa Aga, Aga Depois no seu doish ela queria e quero vazar Aga, Aga É louco aqui, bebê, meu handbook, onde pá? Isso é meu porra do balançado, nega! Grava aí, longa e chamei! Carrego no bodim, centinho no paredão, penheiro em pinheiro No privado do meu atis, a belacha, amor Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí eu senti vamos na balada, dançando agarradinha até o chão Olha, depois eu sento no meu ouvido, fazia a dança e eu vou bolar a versão Mas depois que a peça terminou, uma incha que ele inventou Ah, 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 depois do seu luiz ela queria que era passar Ah, 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 ela só quis beber meu handbook, onde pá? Ah, 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 depois do seu luiz ela queria que era passar Ah, 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 ela só quis beber meu handbook, onde pá? Paredinha top nesse, bora Maral e formática Bora, Gepis, a match, de onda da sol de almofala Fernando Vila de Granja Bora, Flávio, Araímo Pedro, Cedê de Aracati Bora, Ianzida, Rapini, Conceito Bora, Mateus, Ibe, Quixará Paredão do Maracujá Bora, Cresc, bora Raimundi Pinto, Maranhão, 94 FM Bora, o rei do breja Leandro Gravaçote, Pintecote Olha o solinho, olha o solinho Isso aí que eu falei Você gostou, você gostou? Londres, Cedês Peraí, peraí, faz de novo que eu gostei Vai, 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 vai Paredão, Fére do Rato Juninho e Marcon Marlon Júnior do Paredão Estou na palança João Paulo do Paredão Paredão tá na boca do Maranhão Bora, Paredão, no peixe Levanta o copaê Levanta o copo E que o lito vai passar Levanta o copo Levanta o copaê Levanta o copo E agora vou derramar Levanta o copo É perto do gigante, palhaunice Vou, vou, vou Você é meu porra, meu avançado, nega Bora, Matheus Lima Alô, Polício Mídia e Micafé Essa mocinha, você tá cheirosa na festa Essa mocinha, você tá cheirosa na festa E vai chamando as amiguinhas de pra mesa E vai chamando as amiguinhas de pra mesa Tem cerveja, tem whisky, pichão, tô em Red Bull Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchum, tchum Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchum, tchum Levanta o copo Levanta o copo, aê E o lito vai passar Levanta o copo Levanta o copo, aê Levanta o copo E agora vou derramar Levanta o copo E agora vou derramar no seu copinho Eu derramar no seu copinho Levanta o copo, aê Levanta o copo Que o lito vai passar, levanta o copo, levanta o copaê, levanta o copo E que o lito vai passar, levanta o copo, Nelson Joias Sucesso com o rodo balançado, Bruno Design, os plejeiros do gato Bora, pirrida, rapadura, sereia, faredão da vida mídia, equipe anópolis Essa mocinha linda, você tá tendendo na festa Essa mocinha, você tá cheirosa na festa E vai chamando as amiguinhas aqui pra mesa E vai chamando as amiguinhas aqui pra mesa De cerveja, de whisky, de chandão e Red Bull Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchum ou tchum Que cheiro é esse novinha, tá usando o tchum ou tchum Levanta o copo, aê Que o lito vai passar, levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo E agora vou levantar no seu copinho, vou botar no seu copinho E agora eu vou botar no seu copinho, derramar no seu copinho Vou botar no seu copinho, levanta o copo, aê Levanta o copo, que o lito vai passar, levanta o copo Levanta o copo, aê, levanta o copo E agora vou levantar, levanta o copo Marquei um CD de batalha no Piauí Forrado, balançado, nega O Elton Ferreira de um caçom e do Ceno Juninho e Baxon Para Gordinho Lances E o Noriveira, Diego Safadão É aprender uma dança que é bom demais Na envolvência, na batida do papai E treme tudo, pão, 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 pão Tá corneto, tá Cláudio Médio Tem que rasgar a porra desse gravidor Atenção mulher, ano solteiro, se prepara pra descer até o chão Joga pra cima lá e o som O nome dele é Diogão, vida boa Vai da seno, 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 vai Quer aprender uma dança que é bom demais Aí vai vencer na batida do papai E treme tudo quando bota o batidão Toca a corneta da Cláudia, média Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Mais uma vez filhinha, se prepara pra descer até o chão Simbora, chama lá e o sol Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Eita caralho Subiu, 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 subiu Quebra tudo, quebra tudo, vai, vai Olha aqui, vai, vai, desce, desce, desce Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 sub A manda do chão, você vem? Sexta-feira rotineira, eu vi meu baseado Um zap zap do cor, uma resposta irrecusável Um whisky na boxe e um sexo bolado Tu vira o cap de baixo, assim tu dava, você tá de cima Vai, senta a porra, vai Senta a porra no caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra no caralho, senta a porra, vai E senta a porra no caralho Vai, vai, cê meu porra tá lançado, venha A manda do sal, cê desce, por a vez de morar, o chão Paredão tá na boca do baranhão Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Um zap zap do cor, uma proposta irrecusável Um whisky na boxe e um sexo bolado Tu vira o cap de baixo, assim tu dava, você tá de cima Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra balançado Senta a porra, vai, senta a porra E ser sua pera rotineira, eu e meu baseado Um zap zap do cor, uma proposta irrecusável Um whisky na boxe e um sexo bolado Tu vira o cap de baixo, assim tu dava, você tá de cima Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, bora, tancar o balançado Senta a porra, vai, senta a porra, vai Paulinho, o CD de Araripina Golpe, transforma Isso é meu forrado, balançado, nega Girou divulgação de caridade Marquinhos, CD Márcio, CD Solano, CD E sexta-feira rotineira, eu e meu bar Os zap zap do cor, uma proposta irrecusável Não, whisky na boxe e um sexo bolado Tu vira o cap de baixo, assim tu dava, você tá de cima Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, bora tocar o balançado Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra E sexta-feira rotineira, eu e meu bar Os zap zap do cor, uma proposta irrecusável Um whisky na boxe e um sexo bolado Tu vira o cap de baixo, assim tu dava, você tá de cima Senta a porra, vai, bora tocar o balançado Senta a porra, vai, bora tocar o balançado Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, oi, vai Louro de Cedês Isso é meu forrado balançado, nega Paredão Homem de Ferro, parceiro Lucas Paredão do Salto, baranhão Só toca o balançado A banda do Salto, Celê Grava aí, Black, Celê De Nilson Cedês Alex Cedês O moral de Juazeiro E Rick Cedês O pacujá Vou morar num bar Bebê pra curar A golação das que dá Ou também me cuidar Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa Que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mão batada eu tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A golação das que dá Ou volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, eu tô gritando Teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Eu vou morar num bar Bebê pra curar A golação das que dá Ou volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, eu tô gritando Teu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Ou volta logo pra mim Machuca, Sérgio Amigo Iago do Zimineu Paredão Pais e Filhos Paredão Treme Treme Amigo Grudin Corpo e Curioso Todo mundo diz o que os olhos vão ver A tranquilidade boa E o coração não sente Então me diz Por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos à tarde eu tô Por que eu vou embora Por que eu vou embora Por que eu vou embora Ou me diz o que eu vou fazer agora Vou embora Vou embora Não dá Bebê pra curar A dor da saudade que dá Ou vão também me cuidar E eu tô sofrendo Chorando, correndo Não tá me escutando Tô te chamando, eu tô gritando Teu nome Ainda tô aqui Mas alta logo pra mim Eu vou embora Eu vou morar Não dá Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta logo cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, eu tô gritando Seu nome Ainda tô aqui E volta logo pra mim Volta logo pra mim Esse é meu forrado Balançado, nega Capê, cd Bruno, design Baredão do peixe do Maranhão Paulinho, cd, gararipina Golpe, transforma Bate, pano, produções Néfi, adalto Baredão do sal do Maranhão Só toca o balançado Eu vivo britão Eu não plenço pra nada Eu tô com a galera E também não vale Não tem de rima de menino De balada em balada Ou me dá mais ou menos Eu não toco por nada Eu tô sujeito Não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fecha Eu vivo viritando, eu não toco Eu tô com uma galena que também não vale Eu me inútei bebendo de balada em balada Comida mais ou menos, eu não toco nada Eu tô sem jeito, não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar Equipe abre e fecha a bar Equipe abre e fecha a bar Equipe abre e fecha a bar Jornal da Sônia Mufala Comercial de A Rafael Desaios de Acopiara Ronaldo do Paredão de Guadu Maranhãozinha Rapini com o Zé e Rú Bora Júnior dos Paredões de Cachim do Maranhão Semel Forraldo Marançado Pega Mão de Mugações de Barras do Piauí Bora Thiago Dauldes Zizinho Zedez Lucas Semel de Ferrafa Se a palavra da avançada, a banda mais avançada do Brasil, hein? É a banda do sal do CEDES O FCDES O FCDES CDB Hoje você é a minha única opção A pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Meu banco do carão no Estadão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a bicha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a bicha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero CDB Hoje você é a minha única opção A pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Meu banco do carão no Estadão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a bicha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a bicha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, vencei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Agora, vencei e não me segurei E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer, 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 quer amor Oh, 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 oh Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer, 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 quer amor Oh, 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 oh Vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Votar de camisola Quem comanda é você Ei, 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 ei Eu sou só teu e mais nada Tô com a bunda só parada Tô louquinho pra te ver Vem, vem, vem Olha que fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Oh, 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 oh Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Oh, 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 oh Vou te dar caprichando, aniquita Olha que fala pro papai o que você quer Quer, quer, quer amor Oh, oh, oh Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, quer, quer amor Oh, 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 oh Vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa Votar de camisola Quem comanda é você Ei, ei, ei Eu sou só teu e mais nada Tô com a bunda só parada Tô louquinho pra te ver Vem, vem, vem Vem, vem Fala, 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 fala Fala, 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 fala Vai Olha que fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Pega pra cima Vai, 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 vai Você é a banda do sol 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 Luciano, você dá de chugas Ari de fuga Fora penâncio de fuga E você não guarda nem dinheiro Quem dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Você na cama Eu fui parceiro Quando passa eu soubeiro Tô na vida de solteiro Preparado pro carro Você partiu meu coração Mas mesmo a mão não me flambeia Não, não Agora vai só lá então Um menos e mais grande esquema Só um menos assim De esquecer não é problema O problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho Segundo é encontro a visita de cima Terço é encontro a visita de baixo Quarto é encontro aquela menina Que mora na esquina Na rua do lado Tacta-feira de manhã cedo Que já tem duas, não dá pra negar Vinte semanas, tá tudo embalado É tanto esquema, não dá Cabeça, pancadão Você partiu meu coração Mas mesmo a mão não tem problema, não Agora vai só lá então Um menos e mais grande esquema Só um menos assim De esquecer não é problema, não Mas mesmo a mão não tem problema, não Agora vai só lá então Um menos e mais grande esquema Só um menos assim E você não guardo nem dinheiro Quem dirá guarda-ranco? Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na cama eu fui parceiro Quando eu passei solteiro Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas mesmo a mão não tem problema, não Agora vai só pra então Um menos embalado esquema Só um menos De esquecer não é problema O problema é resolver Essa onda de esquema que eu tenho Segundo em conta Aqui em cima Segundo em conta Visite baixo Desça em conta Aquela menina que mora Na esquina da rua do lado Na quinta-feira de vencedor Que já tem duas, não dá pra negar Vinte semanas, tá tudo embalado Você partiu meu coração Mas mesmo a mão não tem problema, não Agora vai só pra então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Que é rede de evolução Mas mesmo a mão não tem problema, não Agora vai só pra então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Jackson, gravações Santiago, CD de graça Ai, moço Ha, ha, ha Fernando, Bia de Granja Comercial, Leão Status Produções Bora, Jeffy Papete Amaral, Informática Bia, revila, conceito Bora, José Alcedez Diara, Ioses do Maranhão Pumba, Cedez Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não vai Não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui pra frente Eu me viro sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Do que adianta briga A sangue não se prende Eu te explico Mas você não compreende Não me olhe assim E não tocar em mim O nosso amor acabou E é para sempre Seu coração não é tapete Pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Vou deixando pra lá Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então, pai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não vai Não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui pra frente Eu me viro sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Tô porrando balançada Banda mais balançada Do Brasil, hein? Toca aí meu amigo Cezinho do Paredão C.L. Pinheiro Tamo junto Amigo Bruno Em golpe furioso E amigo Igor Chorrascaria É casa velha O que adianta brigar Se a gente não se prende É que explico Mas você não compreende Não me olha assim E não tocar em mim O nosso amor acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Tentar e rolar Que a decisão já foi tomada E eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não vai Não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui pra frente Eu me viro sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Abre mensagem Abre mensagem O sucesso Bora pra eles Bora com o palco E eu já vou E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher livre E eu já vou E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher liberou Pedro da Uou Diz de Aurora Sucesso Forró do Balançado Nega Bora pro Nino Compo e por Yonco A perda do sal Você deu Paredinha de ouro Não passa Eu fiz a média Pra que todo esquema E eu já vou 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 A parra que minha guarda Minha mulher livre E eu já vou E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher livre Levei café na cama Nós fomos pro cinema Presentinho E um ano Shopping Paqueta do esquema Fomos pro salão Fiz tudo o que ela quis Pro meu fim de semana Ser muito mais feliz Fiz a média com a mulher E ganhei Agora tô liberado Pra cair na sacana Eu fiz a média com a mulher E ganhei o valenante E agora tô liberado Pra cair E eu já vou E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher livre E eu já vou E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher livre E eu já vou Tome, que tome, que tome Tome, que tome, tome E eu já vou A parra que minha guarda Minha mulher livre De onda da sonha Onde fala allies Sê meu forré do balançado E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Para meu amigo Pepeira do Paredão Meu amigo Menezes, o Júlio, MJ, Informática Para o Benito, para o Celso, o Pia Calçado O Montenegro, o Vida Boa O Alex Cegelo, o Vida Cegelo Para o Diego Estourado Aonde foi parar O seu juízo Mas já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o cinto Será que tem como a moça gritar baixinho? Sempre tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar O seu juízo Mas já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o cinto Será que tem como a moça gritar baixinho? Sempre tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Seve o forro do balançar A banda do sal do CD Meu amigo Marcelo Divulgações Bora salveando o publicidade Meu amigo Tchum Lucas do Palhano Bora meu amigo Pene Bem-vindo o espeto O melhor espeto de rosa Marendino Gordinho Amigo Lourinho Santo Caverno Amigo José Lirio Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e poucos horas Amanhã é outro beijo Com os olhos amanhã um novo amor Perdoa esse meu defeito Perdoa esse meu defeito Grava aí Beijo perdoa esse meu defeito É o mais vagabundo da história É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Com os olhos amanhã um novo amor Perdoa esse meu defeito Bora Paredão do Maracujá Bora Raimundinho Bora Clássio Bora Belão Paredão Pais e Filhos Estouro no forró Nunca pensei que fosse tão fácil assim Achar o amor da minha vida Você chegou e o tempo desacelerou pra mim Tô tão feliz com esse dia Eu nunca vi um banho nas minhas Me andou desse jeito Beijo perfeito Mas eu tenho um defeito Que me controla Os amores da minha vida Duram poucas horas Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos amanhã um novo amor Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos amanhã um novo amor Perdoa esse meu defeito Bora José Colômbio Solado Cdês Mais um Cdês Grava aí Marci Cdês A banda do Salo Cdê Esse é meu forrado balançado Nega Bora vai o certo Paredão Paredão Pais Divinos Pais Divinos As primeiras a gente Mique E aí Já Mique